Cherry Hong Kong espera por você em dois endereços na cidade, Marechal Floriano, na frente do shopping cidade, aqui na Avenida das Torres, próximo ao aeroporto de São José dos Pinhais. Venha fazer a sua visita e saber por que a Cherry é a marca que mais cresce no Brasil. Quero te falar agora do Tiggo, que é o SUV com a melhor relação custo-benefício da categoria, sem dúvida nenhuma. Um carro com motor 2.0, 135 cavalos, ele é completasso, com airbag dupla, ABS com EBD, rodas, aro 16, inclusive o step. O porta-malas pode chegar a 1.965 litros com os bancos rebatidos. Este carro também vem com três anos de garantia, sem limite de quilometragem e assistência 24 horas em todo o Brasil. Quer saber por que ele é a melhor relação custo-benefício da categoria? Claro, por tudo que ele oferece e também pelo preço. Tudo isso por só R$ 53,990. Faça sua visita na Cherry Hong Kong, venha conhecer de perto todos os lançamentos e você vai entender por que. Sem dúvida nenhuma, a Cherry é a marca que vem conquistando cada dia mais e mais brasileiros, especialmente os curitibanos. Como eu disse no início, em dois endereços, Marechal Floriano 4961, na frente do shopping cidade, aqui na Avenida das Torres, 2020, próximo ao aeroporto de São José dos Pinhais. Pode ligar no telefone daqui, 3035-8800. Cherry Hong Kong.